E aí povo, tudo bom com vocês? Então, resolvi que eu vou tentar desbotar meu cabelo pra passar pela transição mais rápido. Não sei se vocês vão conseguir ver, mas aqui as pontas estão mais escuras, que é a tinta que ainda restou. Aí eu vou tentar fazer essa limpeza de tinta com vitamina C. Aqui tenho quatro pastilhas, vou botar elas aqui e vou amassar. Agora eu vou socar elas aqui até elas virarem um pozinho. Não sei se vocês vão conseguir ver, mas eu acho que é a forma que a vida muda quando é em love. Eu me lembro com a positividade, que é isso que eu não vejo. Eu acho que não se lembro com mais coisas que eu não vejo. These days, eu não me lembro com muito. Eu acho que nós devemos ter mais fome. Eu ainda me lembro com os dias que eu quero ver. Eu vou ter a hora e ainda não terminar em uma de algumas coisas. Yeah, yeah. Memory playing, isn't that too far away from my hurts? Yeah, yeah. Mas eu não me lembro com as coisas que eu quero ver, mas eu não me lembro. Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Aí mistura aqui Como aquele meu anti-resíduos acabou Vou usar esse aqui, tá? Acabou também Quando jogar o shampoo Ele vai ficar tipo uma Clara em neve Tá? Mistura bem Tá vendo? Misturei Agora eu vou passar no cabelo Tchau, tchau 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 Tchau